Seguinte galera, tava rolando né, o rolou uma treta monstro no YouTube envolvendo a esquerda versus a direita aí, pra ser mais específico o L'Oreal Pra quem não conhece o L'Oreal, o L'Oreal Nando Moura, beleza? Toda vez que eu falar L'Oreal no meu canal saiba que eu estou falando do Nandinho Beleza, então, né, o L'Oreal tá nessa insistência de falar de nazismo é de esquerda O Carlito, que era do canal Historiador, fez um vídeo né, lendo lá o MyCamp, falando que a galera não entendeu o MyCamp, né, do livro do Hitler, pra quem não conhece E o L'Oreal promoveu que ele sempre promove quando alguém fala mal dele, né, ou faz algum vídeo que ele desaprova Ele lançou lá na sua aba comunidade, chamando seus inscritos pra ir atacarem Porém, rolou uma coisa bem legal, tá, eu não vou falar muito dessa treta, porque já passou, então nem compensa muito falar a respeito disso E falar do nazismo de esquerda, aí é, sei lá, depois do vídeo do Leon e da Nilce E depois do próprio, né, vídeo da embaixada alemã falando que nazismo é de direita, né, de extrema direita Eu acho que não faz muito sentido ficar debatendo isso, porém aconteceu uma coisa bem legal Que foi uma série de canais de esquerda se unindo pra reforçar esse ponto, né, isso é bem legal Porque até então, a esquerda tava bem espaçada, tava bem, é, como eu posso dizer assim, desunida E eu vou dar uma ressalva aqui pro canal do Henry Bugatti Que ele fez, ele levantou uma questão, na verdade duas questões Que eu gostaria de abordar em live Que é o porquê, né, o L'Oreal insiste nesse assunto E o porquê A esquerda não se desvincula, né, não larga a mão, não tenta empurrar, por exemplo, o Stalin pra direita Que são regimes ditatoriais e tal E é isso aí, galera, tá, só fiz esse vídeo pra falar Que eu tô muito contente com a nossa esquerda aqui do YouTube Eu nem sei se o Henry é de esquerda ou não Ele tá mais pra liberal do que pra esquerda Mas é isso aí, galera, valeu Até a próxima aí Hashtag peidei isso aí